Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Elvis do canal Projeto CWA E hoje eu vou mostrar pra vocês um local secreto e inédito que ninguém ainda sabe Vou mostrar aqui no mapa e vou ir lá pro lado de paraquedas O novo esconderijo que eu acabei descobrindo hoje E fica bem nesse local aqui Vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês E pra você que é novo no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like Pode estar deixando seus comentários no final do vídeo Peço pra vocês que compartilhem o vídeo aí pra ajudar o canal a crescer E pra quem já faz uma cota de tempo aqui no canal Deixa aquele seu curtir maneiro que você sempre deixa Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Opa, cadê o grau? Oou, ela só deve ter doído Bora, bora, vai, vai, vai Bem aqui pessoal, pertinho Vou pegar um carro pra poder fazer Tem que ser um carro alto Tem que ser um carro alto Ô viado Pilar da puta Tá, deixa eu ver Tem que ser um carro alto Deixa eu ver se o que o busão consigo fazer Nunca tentei, vou tentar agora É, esqueci, o busão entra por aqui Então foi lá Calma, sai fora Nossa Logo deu um prejuízo ali Agora, vamos lá, vamos lá Eu acho que não vai dar certo pro busão Porque é muito alto É, eu não falei, não vai dar certo Mas é bom que eu uso pra fechar a rua Pronto pessoal, eu voltei aqui Acabei fazendo um pequeno corte Porque eu demorei um pouco pra achar o carro Mas agora eu vou estar mostrando pra vocês Onde que é Vocês vão estar vindo aqui, ó Pondo o carro dessa maneira aqui Desse jeito aqui, tá vendo Aí vão subir em cima do carro Vão vir até a ponta dele Deixa eu ver se tem o paraquedas Porcaria Deixa eu pôr aqui, tirar do passivo Opa Pera aí, deixa eu passar os segundos que faltam Sete, seis Nesses funderings aqui não Não dá pra ficar atrás dele É só pra vocês Poderem ver o mapa de baixo Pra ver como que o mapa é Pra ele dar visão de baixo dele Eu tenho o paraquedas Aí vocês vão estar vindo aqui E apertando o quadrado Ele vai subir e pular Aí vocês apertam o paraquedas E tá aí, ó Tá vendo aí? O mapa todo pra vocês verem de baixo O chão vira o céu E embaixo é o infinito Aí vocês vão ficar caindo Até respawnarem na rua Tá vendo aí, pessoal? Esse aqui foi o meu vídeo Espero que vocês gostem Deixa o seu curtir Já se inscreve aí E não esquece de compartilhar aí Nas suas redes sociais Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Pode estar deixando seus comentários No final E valeu Falou Tchau